Oi gente, começando mais um vlog nesse canal Eu tô indo pro trabalho, então já estou pronta Mostrar o meu oquinho Gente, eu não tenho ovo pra trabalhar Então eu tô indo com uma roupa não tão desleixada Essa calça Eita, a ringlet caindo E essa blusa que tá no vídeo de comprinhas da Shein Eu comprei justamente pra isso, então eu gosto dessa blusa Mas o resto não tem Gente, eu tô indo pro trabalho já São 7h54 da manhã Meu suporte de carro quebrou, então eu ia falando com vocês Enquanto eu dirigia, mas enfim, agora eu não vou conseguir Porque meu suporte quebrou Vou tentar comprar um lá no trabalho mesmo E é isso, vem acompanhar esse dia comigo Oi, eu tô aqui no meu horário de almoço Tá acabando já, eu almocei E eu tô fazendo os minutinhos aqui antes de subir de volta Simplesmente cheguei em casa, tô lavando o louço aqui e falei Gente, não gravei nada De que eu cheguei aqui Eu cheguei em casa, não preciso mais ir pro escritório essa semana Ainda bem Tava resolvendo umas coisas das velas E agora eu estou lavando o louço e vendo o podcast Oi, já tô com roupa de treino Eu vou correr hoje Se não chover, porque o tempo tá fechando E tenho que embalar umas velas Então eu vou gravar um TikTok e um Reels Pro perfil da marca, sigam lá E eu embalando essas velas, né? Que são muitas Terminei de embalar Olha que bonitinho que ficaram, gente A gente tá com uma sacola um pouco grande, mas Enfim, paciência Mas ficou fofo E, enfim, a gente vai entregar hoje Ainda bem que ficou pronto a tempo, né? Quando eu tô em processo de fazer a vela, né? Em si Acaba que minha casa fica muito bagunçada, gente Mas assim, não tem como fugir, sabe? Não tem o que fazer Gente, eu tô indo levar umas compras E também vou correr depois Então olha a minha situação Tô, tipo, pendurada assim Mas, enfim Vamos lá Bom dia, gente Olha a situação Tô toda descabelada Tentei arrumar, mas eu não consegui Vou tomar café E vou terminar de assistir o podcast Com o Leonardo Que eu tava assistindo ontem E aí eu dormi É... E aí, depois Eu vou dar uma geral na casa Antes de começar a trabalhar Hoje eu vou ficar de home aqui Eu não vou mais voltar pro escritório Então... Tô aqui Eu acho que o meu cabelo diz tudo sobre O meu humor, né? Vou secar essa frente já, já Porque pelo menos com o cabelo bonito eu fico A minha mãe passou aqui agora há pouco E aí ela me deu uma sacola com vários presentes Então eu vou mostrar pra vocês O que eu ganhei Uma sacola da Lacoste Super chique, né? Aí eu ganhei essa bolsinha Pouco chamativa Melhor que a minha cabeça Né? Uma camiseta da Lacoste Chiquérrima Que eu vou usar pra trabalhar Tem um jacarezinho Acho que é a única coisa que eu tenho da Lacoste Eu vou falar a primeira Mas eu lembro que quando eu era criança Eu tinha um vestido Mas, tipo, depois de adulto É a primeira coisa que eu tenho E aí dois produtos de beleza Eita, caiu Que eu amo testar produtos de beleza Esse aqui é da Clinique É um Forming Cleansing Mousse Então é como se fosse um Cleansing Oil Só que em mousse Pra passar Pra tirar a maquiagem antes do sabonete Tem cheiro de nada Mas parece um creme a textura Não sei se deu pra ver, ó Parece um creme a textura E aí eu vou testar É um tamanho pequeno Mas esse é bom, né? É um tamanho Travel Size Que chama E esse Plump Prime Da Too Faced É super chiquérrima também Deixa eu ver Nossa, olha que linda a embalagem Né? Muito bonita Chiquérrima a embalagem Acho que não tem cheiro de nada Deixa eu colocar um pouco na minha mão Ah, ele é bem Bem líquido, ó Quer ver? Parece um Biang da vida Mas parece que ele é mais hidratante Assim Enfim, vou testar Vou ver se eu gosto E foram esses os presentes Sentei pra almoçar Ai, gente Ai, calma aí que a câmera tá Eu tô simplesmente surtando Assim, eu tenho muita coisa pra fazer Não vejo a hora de chegar a noite Que vai ter passado esse dia E também eu vou ter Patinação Então Esse momento pra eu relaxar Mas, gente Eu tô muito Corrida Tem que ir na transportadora Ainda levar umas vendas Do Enjoei Mas, enfim Nesses momentos O que eu mais faço É me permitir ter Um momento de calma Então eu vou sentar Pra almoçar com calma Uns problemas que esperem Sabe? Porque senão eu sei que eu surto Então Eu tô bem respeitando Comi rapidão Tô indo no mercado Ir na transportadora Levar umas vendas Que eu fiz no Enjoei Inclusive Desde o vlog anterior Eu já tô colocando o link Aqui do Enjoei Aqui embaixo Então se você tiver interesse Comprar uma roupa Bem baratinha, gente Tô vendendo tipo Preço simbólico Oi Fiz as compras Na Força do Ódio Tá o maior calor em São Paulo E, gente Simplesmente No meio do negócio O meu carro No carro, não No meu chinelo Zoou Tipo, simplesmente Eu fiquei Gente, como assim? Eu parei de gravar Porque uma moça Começou a dar ré Tipo, no carrinho De compra Estava do meu lado Daí eu fiquei Tipo, gente Onde essa moça tá indo? Daí eu saí correndo Pra ela entrar na vaga Que eu tava Porque ela tava fazendo besteira Mas enfim, gente Tô no trânsito Como sempre É Tô vermelha Daí, enfim O meu chinelo arrebentou Eu, tipo Tinha acabado de pegar Tipo, duas coisas Assim no mercado Aí eu falei Ai, não acredito Foi assim Eu tava Como eu moro sozinha Pão de forma Essas coisas Estraga muito rápido Porque é um pacote Muito grande Inclusive Eu já dei ideia Pras marcas de pão de forma Façam meio pacote De pão de forma Juro Vai vender muito E aí É Eu sempre fico Procurando lá No fundo Tem uns pães Com a validade Tipo, no fundo Da presteleira Pães com validade Mais Longa, né Tipo, eles colocam Que vão vencer Pra frente Pra ir, né Desovando E aí eu abaixei Assim Tipo, nisso que eu abaixei Quando eu levantei Meu chinelo tinha arrebentado Aí eu falei Não acredito Não tinha nem o que fazer Mais, tipo Só entreguei Nas mãos de Deus Continuei arrastando Meu pé, assim E paciência Aí Mercado No horário De almoço Ainda mais Nessa região Assim É sempre um caos Porque tem gente Tipo, que trabalha Na região Que vai comprar Almoço Lá Tem gente Que vai almoçar Lá Tipo, tem mesa Cadeira E tal Pessoal almoça Lá Tem gente Que Tá igual eu Tipo, tem Essa uma horinha De almoço Daí vai lá E vai fazer As compras De mercado Enquanto todo mundo Com pressa correndo E tal Só sei que tava lotado Tava tendo Black Friday No mercado Só pra vocês terem noção Do nível que a gente chegou Né Dos preços Das coisas Tipo, tá tendo Black Friday No mercado, gente Porque não dá pra comprar As coisas no preço normal Tem que comprar na promoção Mas enfim Eu tive que pegar tudo Correndo também Peguei só o básico Tipo, salada e tal E já deu, tipo 90 reais E... Mas enfim, gente Tô voltando pra casa Tô no trânsito Como sempre, né Quando eu nunca tô no trânsito Enfim E é isso Tô suando Quase morrendo Mas Tá tudo bem Ah, e normalmente Eu faço as compras sexta, né Que daí eu já compro Tipo, coisas pro final de semana Coisas pra semana seguinte Daí, tipo, na segunda Eu tenho comida bonitinha É... Mas, gente É o meio Black Friday, meu amor E eu já tô aqui, ó O mercado que eu tava É na rua lateral da minha casa Tipo, a minha rua É uma travessa da rua do mercado E eu já tô há 25 minutos Tentando chegar na minha casa Imagina amanhã Cheguei em casa, gente Agora eu quero ver Eu subir com as compras descalços Ai, ai, ai Humilhação Quando ela vem Ela vem Já tô em casa ainda Descabelada Ligando meu computador Bebendo água Eu já guardei correndo as compras Como eu falei Era pouquinha coisa, né Então Deu certo Vou voltar ao trabalho Oi Derrubei aqui Calma Oi Eu tava consertando Umas velas aqui Aqui Não posso encostar E agora eu tô Vou fazer uma limpeza Numas papeladas E é isso, gente O negócio tá que tá Tá pegando aqui Tá pegando Mas vai dar tudo certo O meu surto Tá do tamanho dessa olheira aqui Gente Eu tô ficando louca Eu acho Sério Tô surtando Ai, mas enfim Tá tudo bem, gente Pelo menos eu tô com saúde Eu não sei nem o que falar Opa Gente Deu uma horária de trabalho Lembro que eu venho aqui Eu ia na pastinação hoje Então eu remarquei Porque, gente Vocês estão entendendo Como eu tô Eu tô acabada, assim Muito cansada Parece que Fui atropelada A minha chefe Ela tá entrando De licença maternidade, né Tipo, é pra nascer Por esses dias, assim O filho dela E aí hoje ela me ligou E eu atendi com a câmera aberta, né Aí ela falou Nossa, o que aconteceu? Aí eu Não sei Parece que quem tá parindo Sou eu As coisas que eu falo Mas enfim E aí agora acabou, né O primeiro trabalho Porque agora eu vou trabalhar Na marca Eu preciso Ajustar umas artes E Eu vou fazer isso Eu vou aproveitar Que eu não tenho Pastinação pra descansar Porque daí amanhã Eu consigo Tá mais calma Mais tranquila Mais Não é no lugar Assim Com a cabeça no lugar Então É isso E eu vou Colocar vocês Pra me assistirem E eu já vim Encerrar esse vlog por aqui Já vou editar E subir Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece De deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E comentar o que você achou Te espero no próximo Super beijo E até a próxima